Dorme no chão, dorme no feno, dorme cavalinho, aproveita que é pequeno. Dona Ana, décimo quinto. Você gosta de criança? Gosto, sim. Eu preciso de uma pessoa pra dormir e pra me ajudar com a casa, com a comida. Que seja discreto, que eu não goste de ninguém fofocando da minha vida. Ana, por que você tem uma arma? 28 semanas, tá tudo em ordem. Ele é normal? É, tá até acima da curva do peso. Dormiu bem? Digo, eu sou esquisito. Você anda pela casa de noite, quando tem lua cheia, o bebê sempre fica agitado. Ana, vamos deitar. Ele tá enorme. Olho grande, boca grande, mão grande. É um menino forte, Ana. Tchau.